Salve gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é um vídeo de rolê. A gente está no encontro anual do Londrina Classic Show. Esse evento acontece mensalmente em um shopping aqui em Londrina. E hoje está sendo anual, então está sendo um rolê bem diferente. Vamos dar um giro junto aí e dar um confere nos carros que estão presentes. Vamos lá, vamos dar um giro aqui então. De começo. Olha que coisa mais linda. Mustang, esse é um hot bem famoso aqui. Eles fazem apresentações nos eventos e tal, é bem legal. A gente já mostrou ele em outros vídeos. A gente já mostrou ele em outros vídeos. A gente já mostrou ele em outros vídeos. A gente já mostrou! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, tem bastante variedade de carro. É um evento pra todo gosto. Ó, eu vim num ponto aqui pra tentar mostrar um pouco pra vocês a dimensão do evento. Lá é a prefeitura, certo? Aqui é a avenida principal, tá? Então, lá é a entrada do evento. Aqui eles têm brinquedo, coisa pra adulto e pra criança. Aqui fica a exposição dos carros, certo? Aqui tem estrutura de banheiro, tipo uma praça de alimentação com food trucks e tal, tudo mais. Mas, espalhado pelo evento, tem várias tendas também que rola comércio de peça, de roupa, enfim. Mercado das pulgas, né? A galera traz as paradas aqui pra vender, pra trocar, enfim. Muito da hora. Vamos caminhar mais um pouco aí pra ver mais uns carros bacanas aí. Vou falar pra vocês que esse carro eu achei um projeto muito louco, muito diferente. Curti demais. É uma Alfa. Então, tipo assim, mano, é uma Alfa bem antiguinha, assim, e tá num projeto meio racing, assim. É, mano, curti demais. O carro lindo, tá inteiro. Não dá pra vocês ver direito no vídeo, mas o interior do carro é todo, mano, é zero, 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 zero. E... Tá, mano, demais. Tá da hora o carro. Bora lá. Essa é uma nave. Eu não tenho ideia nem de quanto custa um carro desse. Mas ele tem um esquema, ó, tipo do farol. Ele rebate. Você roda com o farol fechado ali. É gigante o carro, gente. Vou mostrar aqui a lateral pra vocês. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 Tem bastante E... E... No meio dos... Eu gosto muito... E... 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 vamos dar uma olhada nessa aqui que essa aqui está bem aberta o esquema todinho pá que meteu até uma graminha sintética para dar um charme e tem tudo você faz um baita de um acampamento com a sua combi na verdade tem gente que mora né a gente realmente mora na combi e esse rolê aqui mano a gente não fala de moto né mas a gente gosta de um projetinho diferente né se liga se liga nesse triciclo é um triciclo é óbvio acabei de falar não é mano cara puxar uma carretinha velho é um motor home bagulho motorhome triciclo home não sei como é que chama agora a gente tem um reboque camper né então reboque aqui montado o negócio legal a vantagem são reboque que tipo pode colocar para o seu casa aí eu falei para encontrar o cara tá aqui uniformizada já quase uma figura aqui do canal todo rolê todo vídeo rolê ele aparece e outra coisa já falei lá passei já descobri seu carro ali eu falei é eu falei que é um dos caras que mais cuidam da lata do carro na região eu até joguei paraná porque você faz um trampo diferente vamos fazer um quadro fazer um quadro próximo vídeo fazer um quadro se dá umas dicas de manutenção da lata que a galera às vezes pode perguntar né eu a única dica que eu dou assim não lago é deixando o tempo já era depois corre no spray e já era se tiver dinheiro não a gente mais uma tetua alta aqui é só uma hércules né não é uma flex e fiz a gente ver a aí galerinha é difícil é ver uma combi dessa que não é flex também né porque querendo não assistente eles eram bastante arrasta e acaba pesando pouco mais carro né E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Já se inscreve Dá essa moral aí pra gente Curte esse vídeo Comenta o que você achou Que carro você achou massa E tal Mano, quando você interage com o nosso vídeo O YouTube entende que o vídeo é da hora Ele vai começar a mandar pra mais gente Assim você ajuda a gente demais Demorou? Gente, eu fico por aqui então E a gente se vê no próximo vídeo E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti